Escorpião Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você projetará seus próprios desejos nos outros. Este não é um bom momento para entrar em debates sérios. O melhor a fazer é tirar um tempo para pensar nos seus negócios. Você está sobrecarregado mentalmente. Você mudará de rumo para ter um melhor equilíbrio em seus assuntos financeiros. Sua visão é mais clara. Você sente que tem recursos para realizar seus planos, que precisam ser otimizados. Você vai se movimentar para resolver algumas dúvidas urgentes. Sua eficiência é formidável hoje. Você precisa de equilíbrio de acordo com as necessidades do seu corpo. Saúde moral e física. Atividade e relaxamento. Ação e descanso. Humor. Você ganhará credibilidade. É um bom momento para convencer quem pode apoiar e acompanhar você. Você não pode razoavelmente esperar mudar completamente o seu futuro. A intervenção de um amigo será benéfica. Você terá que moderar suas reações hoje. Você não se importará completamente ou levará as coisas muito a sério. Amor. Você terá muitas oportunidades de se mostrar como em seus relacionamentos íntimos. Deixe a timidez em casa e siga as vibas do momento. Você achará mais difícil controlar sua sensibilidade e seu parceiro ficará surpreso com a forma como você reage as coisas. Você foi avisado. Evite reviver o passado e tudo ficará bem. Você saberá aliviar melhor o fardo de seu parceiro ou destacar suas qualidades em suas ofensivas de charme. Saia da sua concha. Dinheiro. Um treinamento será um bom suporte para suas ambições financeiras. Pense nisso seriamente. É para o seu bem. Faça o que fizer. Não anuncie algo que ainda não foi confirmado. Seja discreto com seus planos. Certifique-se de manter sua eficiência. Tenha paciência e verá que o que te trava hoje te impulsionará amanhã. Trabalho. Você defenderá ir além de certos detalhes. Cuidado com o esquecimento. Verifique novamente o que você faz. Você se organizará em seu trabalho para poder continuar de maneira mais produtiva. Seu foco permitirá que você corrija um erro formidável. Você pode confiar em sua eficiência. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã. Tchau.